Anda, Alequina! Vem com a pipoca, o vídeo já vai começar! Calma, Coringa, já cheguei! Galera, antes de começar o vídeo novo, já deixa muito like! Alequina, eu acho que eles já deixaram, agora bora pro vídeo! Vamos! Ah, não, não acredito nisso! Já acabei meu expediente, tô cansado e achei uma boneca perdida! Alguma criança deve ter deixado aqui! Vou ter que achar a criança agora pra devolver! Taramba, a boneca bonitinha, cara! A criança deve estar sentindo falta dela! Vou ter que devolver mesmo! Ih, o Miranha tá ali! Oi, Miranha, tudo bem? Ué, Miranha tá estranho, vou lá falar com ele! Ei, Miranha, tô falando com você, não tá me ouvindo não? Que garota chata, cala a boca! Miranha, minha bolsa! Ei, Miranha, volta aqui com a minha bolsa! Ah lá, roubou minha bolsa, e agora? Ué, mas eu combinei com a Arlequina, cadê ela? Falei pra ela me esperar aqui no ponto de ônibus! Essa garota não chegou ainda, cara! Ah, não, aconteceu alguma coisa! Deixa eu ver por onde ela tá! A Arlequina foi embora? Mas eu sei onde isso fica! Eu vou lá encontrar com ela! Ah, e agora? O Miranha roubou minha bolsa, tava com todos os meus documentos e o meu dinheiro! E agora, o que eu vou fazer? A Arlequina tá fazendo o quê? Que a gente não combinou de se encontrar no ponto? Coringa, você não sabe o que aconteceu! O quê? O Miranha roubou minha bolsa! O Miranha? Pois é, Coringa, ele tá muito estranho! Do nada ele roubou sua bolsa? Sim, saiu correndo! Ah, não, mas isso não vai ficar assim! É uma bolsa que eu te dei ainda? Pois é, com nossos documentos, dinheiro e agora! Vamos atrás dele! Vamos! Ô, Coringa, quando você pegar o Miranha, você bate nele, tá? Pode deixar que eu vou arrebentar a cara dele! Isso não vai ficar assim, não! Deixa ele comigo! Não tem nada nessa bolsa, só saco de biscoito vazio e um caderno! O que ela carrega aqui? Agora já era, Miranha! Ele sabe de tudo! Você tá roubando então as coisas dos outros, né, Miranha? Devolve essa bolsa agora! O que vocês estão fazendo aqui? Ah, Miranha, agora vai ser eu e você! Vem brigar comigo! Roubei mesmo essa mochila que não tem nada dentro! E brigar com você só se for agora! Olha o que eu faço com essa bolsa! Olha, Coringa, ele jogou minha bolsa no chão! Ah, eu vou ter que ir lá! Não, você fica aqui quem? Vai lá, sou eu! Vai lá, Coringa! Vem pra cima agora, Miranha! Pra você ver... Oh, Arlequina, por que ele não tá me respondendo? Eu não sei, Coringa! Eu falei que ele tinha sido possuído! Ah, tá, entendi! Vai logo, Coringa! Não, pera aí! Vai logo, cara! Tá com medo! Vai logo, vai logo! Que medo, Arlequina! Pera aí! Vem, vem, Miranha! Vem você primeiro pra você ver se eu não te quebra a cara! Então, já que você não vem, toma essa! Vai, Coringa! Acaba com ele! Vai, Coringa! Só... Arlequina, pera aí que ele tá fora! Vai, Coringa! Quebra a cara dele! Vai, Coringa! Pega, Chama a polícia! Coringa! Vem, Arlequina, faz alguma coisa! Olha! Aquela boneca maldita! Eu já sei o que aconteceu! Eu vou acabar com ela! Arlequina, tá muito forte! Ah, agora eu vou destruir essa boneca! Eu acho que eu tenho fósforo aqui no meu bolso! Eu vou colocar fogo nela! Não, não faz isso! Deixa a boneca! Agora já era! Ela nunca mais vai voltar! Você fica aqui! Solta ela! Arlequina, anda, volta! Coringa, pera aí! Eu vou tacar fogo na boneca e o Miranha vai voltar ao normal! Ué, cadê a boneca? Ué, Coringa! Miranha, você voltou! Coringa, então era isso mesmo! O Miranha tava possuído pela boneca! Olha aí, ele voltou ao normal! Que eu? Tava possuído por uma boneca? É uma longa história, Miranha! Vamos ali tomar um sorvete! Que isso! Coringa, larga um pouco essa televisão! Vamos no shopping! Não, Arlequina, pera aí! Que isso é a última temporada da minha série! Eu tô vendo aqui! Larga essa televisão, cara! Vamos no shopping! Não, não tem! Arlequina, depois de acabar aqui, eu falo com você! Ai, meu Deus! Ele vai fazer isso com ela! Mordeu, mordeu! Viu, você é zumbi! Coringa, fico o dia inteiro vendo essa série de zumbi e nem olhar pra mim! Ele ficou viciado, fica sempre ali sentado e de casa ele não quer sair! Arlequina, sai da frente e você tá me atrapalhando! Esse episódio tá no finalzinho! Você tá aqui faz horas, nem quer sair! Mas lá fora acho que nem gosta mais de mim! Eu já sei o que vou fazer! Vou é me vingar sim! Agora quero ver! Vai levantar rapidinho! O que é isso aqui? Virou uma zumbi! Arlequina, cê tá doida? Venha aqui, não corre de mim! Que eu vou te dar uma mordida! Tô com muito medo! Eu vou é sair correndo! Ela virou uma zumbi agora! E se você gostou dessa paródia, deixa o seu like! Se inscreve no canal que estamos de 1 a 3 milhões de inscritos! Fui! Pô gente, queria tanto entrar na água! E por que tu não entra? Vai lá! Vai Miranha, entra na água! Não, eu não sei nadar não! Vou acabar me afogando! Tu não vai se afogar! Vai logo lá! Tu tem medo de nadar, cara? Vai lá, tá agitada a água! Que agitada, Miranha! Você consegue! Vai lá! A água é tranquila, corre e vai logo, Miranha! Fica de boa, tu não vai se afogar, não! Eu nem trouxe boia, nem colete salva-vida! Se eu me afogar, ninguém vai me ajudar, não! Bobeira, Miranha, tu não se garante! Querem saber, nessa água eu vou entrar! Socorro! Essa onda tá gigante, meu Deus, eu nem sei nadar! Coringa, Alequina! Socorro! Alequina, não é melhor a gente chamar o Salva Vida, não? Não, Coringa, ele tá brincando! Ih, Coringa, eu acho que ele não tá brincando, não! Salva Vidas, alguém pode ajudar o Miranha ali, por favor! O Miranha tá se afogando ali, ó! Pô, vocês nem pra me ajudar, hein! Tá me afogando aqui! Vocês vão ver só, eu vou pegar vocês! Olha, Alequina, que ele tá boladão, vambora! Caraca, esse vídeo aqui é muito engraçado aqui, Alequina, olha aqui! O Miranha já tá tarde, eu coloquei meu celular pra despertar porque amanhã é meu primeiro dia de aula na faculdade! Pô, faz silêncio aí! Tá bom, tudo bem, desculpa! Vamos dormir então, tá? Ai, não pode se atrasar, que amanhã é o dia dela na faculdade! Tá bom, boa noite! Meu Deus, Coringa! Tô atrasada e agora? O que que você acha, hein? Corre, Arlequina! Pegue as tuas coisas e se agiliza! Eu vou me atrasar, na aula preciso chegar! Ah, não, que droga! Isso só pode ser piada! Um cachorro maldito deu uma cagada aqui! Como vou desse jeito? Não posso chegar assim! Nossa, esse cheiro tá ruim demais! Vou deixar meu sapato pra trás! Mas já chegou o amor, tarde cê ia voltar! É que na faculdade eu nem consegui chegar! Porque tu tá descalça, é porque um cachorro cagou bem ali! E se você gostou dessa paródia, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima! Fui! Enfim, cheguei no meu capopo, Barbie, você tá estranha? Meu Deus, que cabelo é esse? Sua cara tá mudada, senta, bebe uma água, vai deitar um pouco, descansa! Minha namorada tá estranha, tá comendo barata e um monte de minhota! Amor, que foi isso? Cê tá estranha, parece uma zumbi, tô com medo para agora! Tô com medo, que cara estranha! Se tiver me zoando, eu te imploro para agora! Pessoal de casa, me ajudem! Eu não sei o que eu faço! Me fale o que eu faço pra Barbie poder voltar ao normal! Ela virou uma zumbi! Não, não! Se afasta! Se afasta, Barbie! Coringa, eu não acredito que você me trouxe pra essa casa abandonada! Olha essa piscina! Toda suja! Mas dá pra gente limpar! Essa casa toda abandonada, não tem nada! Não tem, mas eu acho que a piscina ali... Arlequina, tu tá vendo isso na piscina? Coringa, o que foi isso? Eu não sei, mas a água tá mexendo! É, Coringa, essa casa toda velha é por isso! Quer saber de uma coisa, Coringa? Eu vou embora! Arlequina! Olha ali! Meu Deus, Coringa, o que é isso? Coringa, será que eu estou ficando louca? É uma sereia ali, mas que coisa estranha! Olha só a cara dela, vamos ir embora! Pode tentar fugir pra ver se você consegue! Ai meu Deus, e agora? A casa tá trancada, essa sereia é doida, ela é muito estranha! Tão novos coitadinhos, entraram no perigo, vão ficar aqui comigo! Quero ela primeiro, vai ficar parada aí! Eu não consigo andar, Coringa, me tirar daqui! O que você fez com ela, alguém nos ajude aqui! Ninguém vai escutar, você também vai ficar aqui! É o que? Você paralisou a gente? Quem é você? Eu sou a dona dessa casa! Coringa, e agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou transformar você em uma sereia e você em um tritão zumbi! É o que? Eu não quero virar tritão não! Sereia zumbi, Coringa, e agora? O que a gente vai fazer? Vocês não vão mais sair daqui porque agora serão parte da minha família! Alequina, tá ouvindo esse barulho? Barulho de quê, Coringa? A minha barriga tá roncando porque tem três dias que a gente não come nada! A gente precisa comprar alguma coisa! Ah, muito fácil falar! A gente tem dinheiro? Alequina, vamos bolar um plano rápido, por favor! Preciso comer alguma coisa! Ah! Ah, o quê? Coringa, para tudo, tive uma ideia agora Eu tenho certeza, vamos ganhar muita grana Mas troca essa roupa pra ninguém te reconhecer O que tu tá bolando? Calma, espera pra tu ver Pra quê? Isso, não tô entendendo nada Filho, a baba chegou e ela veio acompanhada Sério, Alequina, babá! Coringa, fica quieto, sorri e entra! Ué, mas não era pra vir a Bárbara? Ah, a Bárbara? Então, ela não pôde vir! Aí ela mandou a gente vir cuidar do seu filho! Eu e meu ajudante, né? É? Eu amo cuidar de criança! Nossa, cuidar de criança é nossa paixão, né? É, a gente adora! Ai, meu filho, eles que vão tomar conta de você hoje! Ô, mãe, mas olha esses dois que estão, mãe! É o Coringa e a Alequina, tá na cara! Não, menino, que Coringa o quê? Isso aqui é fantasia, gente! É o rosto, é fantasia só! Menino, isso aí é fantasia deles, né? Fala pra ele, é fantasia, brincadeira, é pra animar! Ah, tá, tô fantasiado, entendi! Ó, tá bom, eu vou indo lá e toma conta dele! Ele não faz muita bagunça, não! Menino muito quietinho, um anjinho, meu filho! Tá bom, pode ir! Pode deixar que a gente vai cuidar muito bem dele, né? É, a gente vai fazer de tudo pra ele ficar feliz! Depois a gente acerta o pagamento, eu vou indo lá na rua, daqui a pouco eu tô voltando! Tá! E aí, pessoal, o quê que a gente vai fazer agora? Ó, vou me apresentar, meu nome é Ezo! Ai, garotinho, você eu não sei, mas a gente vai jogar video game, sabe aí? Vai! Nossa, mas quando minha mãe chegou, eu vou botar tudo pra ela! Eles não tão cuidando de mim, só quem fica nesse video game! Ah, garoto, fica quieta, a gente tá aqui jogando, deixa a gente ficar concentrado! Cala a boca! Ô, pessoal, eu não queria falar nada não, mas ele já tá na hora do meu almoço e eu tô morrendo de fome! Vai, Coringa, aproveita que ele tá falando em comida e pega algo pra gente comer, vai! É verdade, né? Tô cheio de fome! Vai lá! Alerquinha, meu amor, ó o quê que eu achei pra gente! Ai, Coringa, eu amo ovo de Páscoa, traz, traz! Ei, nada disso, esse é o último de Páscoa e minha mãe me deu, é meu, eu nem comi ainda! Garoto, fica quieto, a gente vai comer isso sim, é a gente que manda aqui na casa hoje! É meu, Coringa, é meu! Eles vão comer tudo aqui de casa, é tudo meu! Nossa, que saudade, eu tô da barba! Ela se amou ótima, babá! Pô, já que vocês não querem fazer nada, então pelo menos vem aqui no céu, o dever da escola! Ainda é burro, não sabe fazer um dever sozinho! Opa, a sua que inventou da gente ser babá, agora a gente vai ter que ajudar esse pirária aí a fazer dever de casa! E eu nem sei nada de escola, eu nem termino meus estudos! Eu tenho que levar amanhã esse dever pronto! Ai, meu Deus, menino, tu não é inteligente! Não tenho paciência com criança que não entende! Não é aí, garoto, é pra escrever aqui na frente! Deixa de ser burro e vê se agora tu aprende! Nossa, pelo amor de Deus, vocês não sabem nada! E ainda fica me chamando de burro, nem querem me ensinar! Garoto, pelo amor de Deus, deixa de ser burro! Um mais um é quanto, Alerquinha? É onze, né? É onze! Onze? Tá bom, então quanto é que é dois mais dois? Que dois mais dois é vinte e dois! É? Alerquinha, você é muito burro! Vinte e dois? Tá tudo errado! Ai, eu preciso levar esse dever logo! Ai, eu vou contar tudo pra minha mãe! Ai, deve ser minha mãe que chegou, eu vou atender! Alerquinha, a gente tem que ir embora agora! Vamos! Oi, Enzo, demorei, mas eu cheguei, tá? Bárbara? Ué, mas você não falou que não poderia vir hoje? É porque tem dois! Como assim, Enzo? Tem gente aí? Bárbara, eles eram impostores! E correram, foram embora! Então são impostores! Alerquinha, é babá de verdade! A gente tem que vazar daqui! Vamos embora! Coringa, mas aqui é muito alto! Mas a gente tem que ir logo, vai! Agora eu estou contente, graças a Deus que chegou! Oh, 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 o que esses dois fizeram? Aqui em casa botaram terror! E de criança não entendem nada! Ela foi muito malvada! Babá, eu sofri demais! Não acredito nisso, minha gente! E pra onde eles foram? Vou atrás, vou atrás, vou atrás! Enzo, e pra onde eles foram? Eu preciso ir atrás deles, senão eles vão fazer mais vítimas! Eles fugiram assim que você chegou, babá! Não deu nem pra segurar eles aqui! Eles entraram lá no meu quarto e devem ter pulado a janela! A essa hora, ou estão todas quebradas, ou já estão muito longe! Corre lá! Tá bom, Enzo, então vou atrás deles! Eles não vão escapar! Tá bom, pega eles e arrepita eles! Ai, 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 ai! A gente só se mete em crenca! Só doideira tu inventa! Eu não te escuto mais! Ai, 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 ai! Aquela dupla é perigosa! Preciso ser habilidosa! Senão eles vão escapar! Ai, 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 ai! A gente só se mete em crenca! Só doideira tu inventa! Eu não te escuto mais Ai, 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 ai Aquela dupla é perigosa Preciso ser habilidosa Senão eles vão escapar Eu acho que ela foi embora, Coringa Graças a Deus, né, Alerquina? Pelo amor de Deus, só bota a gente em furada Vamos embora, vamos pra casa Poxa, eu tenho andado muito triste Eu queria tanto uma namorada Mas quem eu vou namorar? Ah, Mulher Maravilha tá ali sozinha Eu vou lá conversar com ela Vou chamar ela pra sair Eu queria saber Se comigo tu quer sair Pra comer Claro que eu vou querer Um piquenique pode ser Olha só os dois pombinhos Eu não tô acreditando Era pra tá comigo Disso eu não tô gostando Esses dois vão ver Vou acabar com esse rolê Ah é, Batman Me deu um fora pra ficar com essa feia da Mulher Maravilha Mas eu tenho minhas amiguinhas aqui Esse piquenique vai ficar ótimo agora Tá com barata em tudo Que nojo eu não vou comer mais nada Tem até em cima de você Calma, elas não fazem nada Elas vão me morder Calma, não vai pra casa Tá com barata em tudo Que nojo eu não vou comer mais nada Tem até em cima de você Calma, elas não fazem nada Elas vão me morder Eu vou é pra minha casa Eu sabia que meu plano ia dar certo Mas também com aquele monte de barata Não tinha como ter um piquenique feliz Eu não acredito que ela fez isso Era tudo um plano Eu vou contar tudo pra ele Pô, não deu certo de novo Deu tudo errado Tinha tudo pra dar certo Eu não sei como é que aquelas baratas apareceram lá A Mulher Maravilha foi embora e desistiu de mim Oi, Batman Eu tava passando por aqui Te vi Tá tudo bem? Oi, Mulher Gato Não tá tudo muito bem, não Por quê? O que houve? Vai me conta, Batman Por que tu tá tristinho? Vai me conta, Batman Por que tu tá assim? É, é que a Mulher Maravilha Achou que desistiu de mim Eu tô muito apaixonado Poxa, não fica assim Desencosta Sai Vai pra longe daqui Tu é falsa Sai Vai embora daqui A verdade é que foi ela Que estragou nosso piquenique Jogou barata em tudo Pra me fazer desistir Como assim, Mulher Maravilha? O que você tá falando? É tudo mentira dela Manda essa garota calar a boca É porque, Batman Eu descobri que essa Mulher Gato aí Jogou barata em tudo Pra gente desistir do nosso piquenique Então... Então foi a Mulher Gato Que jogou aquelas baratas? Sim, foi tudo ideia dela Mulher Gato É verdade isso que ela tá falando? Foi você? Me fala a verdade Ai, que droga Ela descobriu tudo Mas foi eu mesmo, Batman E quem combina com você sou eu Aí, ó, viu? Eu não acredito que você foi capaz de fazer isso Sabendo que eu gosto da Mulher Maravilha Adeus, Mulher Gato Adeus Vem, Batman Vamos Pode ir, Batman Quem tá perdendo é você Ela é uma Mulher Maravilha Mas eu sou a Mulher Gato Meu Deus do céu Eu preciso esconder meu dinheiro Aqui tá minha última fortuna E tão querendo pegá-la de mim Eu vou esconder aonde? Acho que eu vou botar aqui mesmo Eu acho que aqui ninguém vai encontrar Eu tô no meio da mata Eu vou lá Coringa, olha ali Tem uma mala Alequina, o que será que tem dentro dessa mala? Será que tem dinheiro? Vamos ver Alequina, mas você não acha que é perigoso? Será que a gente deve mesmo abrir essa mala? Coringa, para de ser medroso Vai que tem dinheiro aqui dentro Alequina, tem muito ouro aqui dentro Coringa, a gente tá rico Vamos levar pra gente Vamos, Alequina Antes que alguém apareça Acho que agora não tem mais ninguém aqui Eu vou pegar meu dinheiro Aonde eu deixei? Ué, mas eu tinha deixado meu dinheiro bem ali E agora não tá mais Será que me roubaram? Meu dinheiro estava aqui, não consigo encontrar Era tudo o que eu tinha Preciso resgatar Tem muito ouro aqui Estamos de cruz aberta Se a mala tu entrega A mala tu entrega Ai, ai, ai Você roubou Tava perdido Me devolve meu dinheiro Seu bandido não devolvou Está comigo Se quiser só tu vir brigar comigo Eu sabia que eu ia encontrar quem tinha roubado meu dinheiro Me devolve logo Essa mala que tá com você é minha Devolver? Nada disso Esse dinheiro aqui a gente achou e é nosso Olha que mentiroso Isso tudo aí que você tá pegando é meu Esse ouro é tudo meu Era minha fortuna É da gente Não vão te devolver nada Vocês pegaram de mim Você acha muito bem que eu louquei Isso, Alerquina Boa Nosso plano deu certo Alerquina, você acha que isso é um bom plano? Com certeza Vamos explodir esse maluco Um, dois, três Já eu vou detonar E agora cadê ele? Acho que saiu correndo A gente é muito burro Nunca dá certo mesmo Sumiu até a mala Ficamos foi só com vento Aquele mocego no final Foi muito esperto Alerquina, ele sumiu no meio da explosão Como é que a gente ia imaginar isso? E ainda levou todo o nosso dinheiro Não era nosso, não era dele Mas a gente tá sem nada de novo A gente é muito burro Ai, ai, é que eles dois acharam Que eu mesmo consegui me explodir Além de fugir Eu ainda recuperei meu ouro todo E eles ficaram sem nada Nossa, esse boneco fofinho perdido aqui Eu aposto que alguma criança deve ter esquecido ele na rua Eu vou levar Eu vou levar pra casa Esse boneco é fofinho pra caramba Alguém deixou pra trás, jogaram ele no lixo Então eu vou pegar e levar pros meus filhos Eles vão ficar doidinhos Olhem aqui, crianças Que o presente eu vou dar Só não podem brigar Eu não acredito, olha lá É boneco indestrutível Anda logo, mãe, me dá Onde a senhora achou Tava jogador na rua agora Poxa, mãe, a gente amou Deixa eu brincar um pouco Bora, olha aí, já começou Eu peguei ele primeiro Solta, se não para Acabou Eu pego de novo e jogo fora Ei, ei, chega de briga É pra dividir, senão eu vou jogar fora Ai, mãe, que a Arlequininha aqui é tudo Mas tá bom, a gente vai dividir É, mãe, tá bom A gente vai dividir Não quero ver vocês brigando, tá bom? Olha, Arlequininha Pra provar que eu sou legal Vou deixar você brincar primeiro Mas só um pouquinho Depois eu pego Ai, Coringuinha, obrigada Boneco, fica aqui Que eu vou buscar a minha outra Barbie Pra brincar com você também Ai, caramba Como é que esse boneco veio parar aqui Se ele tava com a Arlequininha? Ele é mó assombrado Calma, Arlequininha Já, já, ele se mexe Tá bom, Coringuinha Então a gente fica esperando ele se mexer E falar tudo pra minha mãe, né? Anda, boneco A gente já sabe Pode ir se mexendo Tu é mó assombrado Tava no quintal Agora tá aqui dentro Eu tive uma ideia Que é bem melhor me falar Tô ouvindo Destruir ele todinho Puxa ele pra lá Que eu puxo desse lado Não acontece nada Ele é todo elástico Não tá adiantando Só tá amassando Joga ele no lixo Já tô me cansando Puxa ele pra lá Que eu puxo desse lado Não acontece nada Ele é todo elástico Não tá adiantando Só tá amassando Joga ele no lixo Já tô me cansando Coringuinha, eu acho melhor A gente jogar ele nesse mato Vai, joga logo Eu também acho a Arlequininha Eu vou jogar ele agora Pronto, vamos Mãe O que aconteceu com a senhora? Calma que a gente já vai se tirar daí Mãe? A Arlequininha A mamãe sumiu Não, não acredita, Coringuinha Só pode ter sido ele Ela tava ali agora Ai, caramba O que a gente vai fazer agora? Vamos procurar por ela É, Coringuinha Eu acho melhor a gente procurar logo a mamãe Arlequininha, pra dar certo mesmo A gente precisa se dividir Eu procuro aqui embaixo E você procura ela lá em cima Tá bom? É verdade, Coringuinha Eu vou logo lá pra cima Arlequininha, eu já procurei tudo aqui embaixo E minha mãe não tá aqui Ela tá aí em cima? Não, Coringuinha Ela também não tá aqui em cima, não Eu não sei onde ela foi parar Arlequininha, como a gente não tinha pensado nisso Só uma pessoa pode saber onde a mamãe foi Esse boneco maldito É verdade, Coringuinha Porque quando ela sumiu Saiu até uma fumaça azul Que é a da cor dele É verdade, Arlequininha Então foi ele Ele que sumiu com a mamãe Vamos sumir com ele E talvez assim ela volte Então, Coringuinha A gente precisa destruir ele também Eu acho que assim ela vai voltar Então partiu Vamos acabar com ele Arlequininha, mas como a gente já sabe Só esticar ele não dá jeito A gente precisa fazer uma coisa diferente E se a gente jogasse ele de uma altura muito alta? Assim com certeza ele não vai sobreviver Boa, Arlequininha Vamos jogar ele lá de cima Vambora Vai, Coringuinha Joga ele logo pela janela Bora Tá bom, Arlequininha Eu vou jogar ele agora Você vai morrer e minha mãe vai voltar Eu vou acabar com você Tchau Coringuinha, será que agora ele morreu mesmo? Vamos lá ver Arlequininha, eu não sei Daqui não dá pra ver Vamos lá embaixo Caramba, irmã Eu não tô acreditando Não aconteceu nada com ele Ele só amassou Mas eu tive uma ideia melhor A gente vai queimar ele Queimar ele? Mas será que isso vai funcionar? Com certeza, Coringuinha Assim ele vai virar cinza E com certeza a mamãe vai voltar Vai, Coringuinha Vamos começar logo com isso Tá bom, Arlequininha Eu vou jogar ele no chão então Agora é sua vez Vai, Arlequininha Agora só acende esse fósforo e acaba com ele Pode deixar, Coringuinha Agora adeus, boneca amaldiçoado Caramba, Arlequininha Eu acho que tá dando certo Ele tá pegando fogo Agora com certeza a mamãe vai voltar Crianças, crianças Cadê vocês? Eu voltei Mãe, a senhora voltou Você tá bem? Mãe, a gente tava morrendo de medo sem a senhora aqui Mas ainda bem que a senhora voltou Foi tudo culpa daquele boneco amaldiçoado Eu fui parar em outro mundo A gente deu um fim nele Eu botei fogo nele Ai, que bom, mãe Deu tudo certo Eu tô muito feliz que você voltou Mas o que importa é que tá todo mundo bem agora, né? Agora esse Batman tá pura maldade O que fez comigo foi um golpe Oi, bat, foi mulher maravilha A mulher maravilha vai, sabe a verdade Tô vendo os pombinhos Vou fazer trollagem Vou fazer trollagem Olha só, mulher maravilha Que lindo esse dia Vamos aproveitar Oi, Batman Mulher maravilha Cuida do que aí Tá cheio de barata Do que você tá falando Será que o pirralho? Vai, vai Ô, mini superman Você tá falando o quê? Ué, Batman Eu tô falando a verdade Olha aí, mulher maravilha Olha aí no banco Pra tu ver se não tem barata Batman, eu não acredito Que você me trouxe Pro encontro cheio de barata Não, não, não Não é isso não Calma que eu vou resolver Sai daqui Foi você, né? Saber foi ele Tá vendo aí, mulher maravilha Se sair isso comigo É ser melhor O Batman não sabe escolher lugar não Tá cheio de barata aí Eu vou embora Eu não vou ficar aqui não Fica aqui, fica aqui Não, não Vou embora Calma, mulher maravilha Agora o Superman vai me pagar Tudo que ele já fez Eu tô desenvolvendo uma fórmula E ele vai cair direitinho Eu vou injetar essa fórmula Dentro desses bombons E eu vou dar pro Superman Pra ele comer Ele vai acreditar Que isso aqui vai fazer ele voltar A ser grande Mas na verdade Vai dar uma baita dor de barriga nele Assim ele vai ficar longe Da mulher maravilha Pra sempre Prontinho Agora é só eu enrolar aqui Fechar Ele vai acreditar mesmo Ele acreditou na primeira vez E comeu a bala Agora eu vou levar lá pra ele comer Agora chegou a minha hora Superman está lascado Porque eu vou fazer ele passar mal Ele vai se acabar Encher a pança E todinho ele vai se cagar Ei Superman, você tá indo pra onde? O que você quer, Batman? Nem olha na minha cara Eu tô pequenininha até agora Por causa daquela bala Tava enfeitiçada Calma Superman, eu sei, cara Eu vacilei com você Mas por isso que eu vim aqui Te trouxe esses bombons Que tem a cura É sério, Batman? Então esses bombons aí tem a cura? É sério, cara Tá aqui, ó Caramba, Batman Nossa, eu vou te amar se isso for verdade Então eu posso comer mesmo, né? É só comer, Superman Tem que comer tudo Que aí você volta ao normal Na hora Tá bom, vou confiar Pronto, Batman Já comi tudo, ó Igual você falou Agora quanto tempo demora pra eu voltar ao normal? Ah, agora é só esperar que já já faz o efeito Batman Eu já tô sentindo Eu já tô sentindo o efeito Aí, tá vendo aí? Eu falhei, ó Vai começar agora Ai, caramba Batman Isso é pra você aprender, Superman Aí não tinha nada da cura, não Só tinha um líquido que vai fazer você ter dor de barriga Eu não acredito que você me enganou de novo Bem feito Eu não sei como é que você caiu nisso Que otário Dessa vez eu preciso acabar com o Batman pra valer Mas eu preciso de um plano mirabolante Eu não penso em nada Opa Eu tô vendo um cocô ali de cachorro E parece que é bem interessante Agora eu vou trollar o Batman de um jeito que ninguém nunca viu Tive uma ideia, meu A mulher maravilha nunca mais vai querer olhar na sua cara Prontinho, já tô acabando, hora de trollar Ei, Batman, hoje tá calor Você quer refrescar Picolé, jura que vai me dar Pode pegar um picolé bem geladinho Prova, se quiser você leva tudinho Coxa, super mental, uma delícia geladinho Isso vai se refrescando Pode pegar um picolé bem geladinho Prova, se quiser você leva tudinho Coxa, super mental, uma delícia geladinho Isso vai se refrescando Caramba, esse picolé que o Superman me deu tão bom Nossa, pena que já acabou Bonito, né, Batman? Depois daquele bolo que você me deu Você é bonitinho comendo picolé Oi, mulher maravilha, tudo bem com você? Nossa, Batman, não fica perto de mim não Você tá com bapho Eu tô com bapho? De cocô ainda Que isso, mulher maravilha, para com isso Nossa, Batman, você não tá escovando o dente, não? Eu? Não, mulher maravilha, só pode ter alguma coisa errada Pera, nossa, que fedor Não, é esse picolé, foi o Superman, ele me enganou Superman, Superman nada Para de mentir, Batman, eu vou embora, tá? Não, mulher maravilha, fica aqui, calma Vai escovar esse dente Ai, Superman, ele me paga Olha só, crianças, é o seguinte Eu tô atrasado pro casamento do primo de vocês A Arlequina, mãe de vocês, tá me esperando Opa, a casa vai ser toda nossa Ué, pai, então a gente vai ficar sozinha? Que história é essa de ficar sozinha? Vocês não vão ficar sozinha, não Já contratei uma babá O nome dela é Vanderlea Daqui a cinco minutos ela chega Ah, tá Eu não sei pra que, babá A gente sabe se comportar muito bem É pra se comportar com a babá Não é pra aprontar a botela pra correr, não Tá bom, pai, a gente vai se comportar Pode deixar, babá, Vanderlea Tá, deixa eu ver que senão eu vou perder a cerimônia Ah, Arlequina, troca esse jogo Não quero mais jogar esse não Vou dar pausa aqui Ah, Coringuinha, só porque eu tô ganhando E você tá perdendo Não, não é por causa disso não Porque amanhã eu tô jogando isso Esse negócio aí de Barbie Não quero isso não Eu quero Hot Wheels Bota aí, Hot Wheels Coringuinha, eu vou jogar meu jogo da Barbie Se você não quiser, você sai Nossa, você é uma ego Ó, Arlequinha, deve ser a babá Vai lá atender enquanto eu jogo aqui Ah, não, Coringuinha Vai lá atender que eu tô aqui ocupada Vai você, Arlequinha, não faz nada Coringuinha, eu já falei que eu não vou Eu tô ocupada, você não tá vendo Nossa, Arlequinha, você é demais mesmo, né Eu vou ter que ir lá Senão a bichinha vai ficar chamando Vou lá abrir Isso mesmo, Coringuinha, vai lá Oi, babá, Wanderleia Sou eu mesmo, garoto Wanderleia Porque demorou tanto pra me atender É que eu tava brigando com a minha irmã Mas pode entrar Tá, agora deixa eu passar Bom, como eu já falei Eu sou a Wanderleia E eu nem gosto de vocês Porque me deixaram lá fora Esperando mó tempão É, desculpa Isso não vai mais se repetir Mas eu tenho uma pergunta Por acaso você é a Wandinha? Arlequinha, ela parece a Wandinha, né? É verdade, Coringuinha Ela parece muito Wandinha o quê, garoto? Eu já falei mil vezes Que meu nome é Wanderleia E eu não vou repetir Ah, tá bom A gente já entendeu Tá bom Tá bom, Wanderleia Wanderleia, Wanderleia, Wanderleia Mas deixa eu te fazer outra pergunta E essa aranha aí na sua mão É o quê? É de verdade, é? Sim, ela é de verdade É uma aranha de estimação E o nome dela é Catarina Coringuinha, ela tem uma aranha de estimação Ai, meu Deus do céu Ai, não É, Nene, cliente Nem tem medo de aranha, não E ela vai ficar solta por aqui? Tem coleira, alguma coisa? Coleira? Claro que não Ela vai ficar andando pela casa toda Ela tem que ser livre Ah, vai ficar solta? Também sou a favor Dos animais ficarem livres Andando pela casa, é Dito isso Agora fiquem quietos Que eu vou lá fazer um lanche pra vocês Olha que nem eu tô me cagando de medo Essa mulher é doida Ela tem uma aranha de estimação Foi fazer lanche Eu não vou comer não Vai que ela bota alguma coisa Vem Coringuinha se esconder dela aqui Ela é muito estranha E eu já tô com medinha Essa babá é assombrada Não quero mais ela aqui Liga agora pro meu pai E manda em casa ele vir Vem Coringuinha se esconder dela aqui Ela é muito estranha E eu já tô com medinha Essa babá é assombrada Não quero mais ela aqui Liga agora pro meu pai E manda em casa ele vir Eles vão amar esse suco com sangue de rato Crianças, eu tenho um suco especial pra vocês Um suco de sangue de rato Venham provar Cadê vocês, seus pestinhos? Ah, encontrei vocês Ai, a Arlequinha, eu acho que ela encontrou a gente Ela tá vindo Ai, Coringuinha, ela tá vindo atrás da gente E tá trazendo alguma coisa Venham provar o suco Quero saber o que que tá acontecendo Eles tão esperando o porquê, Coringuinha Sai daí Pai, mãe Ai, vocês chegaram Ela é a Vandinha Né, Coringuinha? Ué, vocês voltaram mais cedo? Oi, Babá Vanderlé, tudo bom? Eles se comportaram? Essa babá é a Vandinha, ela é do mal Ela tem uma aranha de estimação Tira ela daqui, tira Por favor, tira ela daqui A gente tá com muito medo Ai, quer saber? Que bom Porque eu não aguentava mais olhar essas crianças Eles são muito mal educados Eu vou embora Né, Coringa? Você não avisou eles, não? Que não era pra fazer bagunça? Eu falei com eles, não Me desculpa O seu pagamento vai estar lá direitinho Coringuinha, a gente foi salvo por pouco É verdade, Arliquinha Se meus pais não chegassem Já era pra gente Você viu? Olha só o que tá acontecendo na internet Acorda aí Você tem que ver isso Olha, o milkshake do Grimace É o quê? O pessoal tá tomando e tá passando mal Acorda, Coringa Vem ver Eu tô no meu cochil aqui Olha só, que coisa estranha O pessoal tá tomando esse milkshake E tá passando mal Milkshake do... Do Grimace O que que é isso, Arlequina? Coringa, eu quero comprar Por que você quer comprar isso? Ué, pra ver se isso realmente acontece Mas as pessoas estão passando mal E tu vai querer comprar o negócio Que as pessoas estão passando mal? É porque eu não acredito nisso Eu quero ver se acontece mesmo Eu que não acredito nisso aí Mas é uma enganação Vamos lá comigo Ah, Arlequina, tá bom Vamos lá Vamos Ai, que droga A Coringa não tinha Ah, Arlequina Eu já falei que isso não acontece Isso aí é mentira mesmo Tu acha que isso vai acontecer? Coringa, eu tive uma ideia Que ideia? E se a gente fizer o milkshake? Mas como que a gente vai fazer? Tu sabe os ingredientes? Com certeza deve ter Tá bom E aí, Arlequina Já achou alguma coisa? Olha só, Coringa Eu achei A gente vai precisar de frutas vermelhas Leite, sorvete de creme E chantilly Mas chantilly a gente não tem, né? É, mas eu acho que o chantilly Deve ser pra decorar só, né? É, então vamos começar a produzir A gente tem que ir buscar, né, Arlequina? Ah, é verdade Vamos lá Ai, Coringa Eu tô muito feliz Que a gente conseguiu encontrar Eu também Agora vamos ver se vai dar certo Será, Arlequina? Tu acha que vai acontecer alguma coisa? Eu não sei, Coringa Só testando Eu vou pegar o liquidificador Eu tenho que bater, né? Tá bom, isso Arlequina, vamos começar com o sorvete Tá bom, vou abrir aqui Pega aí, é Poxa, Coringa Você é muito burra Olha só, tu comprou o sorvete errado Mas não é sorvete de creme? Ai, mas olha só Não tem só de creme Mas tem o de creme aqui Então a gente pega a parte do creme E joga aqui dentro Vai, Coringa Eu quero provar pra ver se é bom Pega, pega o leite Vou botar mais sorvete de creme Pra poder ficar bem gostoso Isso Acho que tá bom, tá bom Senão vai ficar muito aguado Agora as frutas vermelhas Cuidado, Arlequina Cuidado com essa faca Eu acho que já dá, né? Mas qual a quantidade disso? Não sei, Coringa Ela não tava falando nada disso, não Olha a frutinha vermelha Bonitinha, Arlequina Nossa, que lindo Agora eu vou fechar aqui, Arlequina E vamos ver se isso vai dar certo Eu vou ligar Vai, Coringa Eu confio em você Peraí, um, dois, três e... Arlequina, eu acho que já tá bom Coloca aqui no copo Vamos ver se isso vai dar certo mesmo E olha, ficou da cor daquele da internet É, ficou muito bonito Vamos ver, peraí Olha Nossa, deve tá gostoso Tá cheiroso, hein, Coringa Verdade Caramba, Arlequina Eu acho que ficou bem bonito mesmo Você vai ser o primeiro a provar, Coringa? Ah, eu não sei Vai que aconteça alguma coisa comigo, Arlequina Tá bom Então eu vou provar primeiro Tá bom Se você provar, não acontecer nada Eu provo também Tá bom Vai então, Arlequina Um, dois, três e... Quero ver, hein E aí, tá bom? Nossa, Coringa Ficou muito bom Sério? Deixa eu ver Nossa, ficou bom mesmo E não aconteceu nada até agora, né, Coringa? Nossa, é muito gostoso Por que o pessoal fala que acontecem essas coisas? Esse pessoal mente muito Vai, Arlequina Não bebe tudo não Eu também quero Bebe, Coringa Não aconteceu nada com a gente Coringa Eu acho que minha barriga tá doendo Que barulho é? A Arlequina tá peidando Nossa, Coringa Eu preciso ir no banheiro O Grimace Eita Nossa, que fedor Arlequina Esse Grimace Cheio tá diferente Acho que ele apareceu, hein Ai, meu Deus do céu Ei, Coringa Onde você tá indo assim? Arlequina, é o seguinte Agora eu tô numa nova jornada Eu vou acampar com a natureza Ai, Coringa Que legal Eu também posso ir? Não, Arlequina Você não pode ir dessa vez, não Porque é uma coisa individual Eu vou ficar meditando lá na natureza Eu vou me conectar com a natureza A natureza do meu interior É o quê? Se conectar com a natureza? Desde quando você gosta disso, Coringa? Você odeia bicho, mosquito Não tô te entendendo Pois é, Arlequina Mas aí eu parei pra perceber Que essas coisas são naturais da vida, sabe? Os mosquitos, os bichinhos E agora eu vou me conectar com eles Com todo mundo Tomara, Coringa Que tem um monte de bicho lá E você não consiga ficar Só porque você não quer me levar Ah, que bicho nada, Arlequina Isso aí é só história Mas eu já falei Eu tô indo pra me conectar com eles Se aparecer eu converso com eles Eu não tenho mais medo, não Agora deixa eu ir Que senão eu vou me atrasar Ainda tem que montar essa barraca aqui lá Tchau Vai, vai mesmo, Coringa Se acontecer alguma coisa Não me chama, não, hein Não vai acontecer, né, Arlequina Tchau, tchau Fica aí, tá? Depois eu te mando mensagem Ah, não Olha, nem me manda mensagem Que eu vou estar sem celular, tá? Tá bom, então Tchau Ah, tá Até parece Se o Coringa tá achando Que eu vou deixar ele de boa Sem mim Ele tá muito enganado Acho que enfim cheguei Eu vou acampar Vai ser aqui mesmo A natureza é linda Agora Como é que monta isso? Já sei Vou começar, né Igual nos filmes O pessoal joga a mochila E começa Agora por onde? Cadê o manual? Acho que tem que tirar isso aqui, né? Olha Talvez seja um pouco mais difícil Do que eu pensei Nossa, não podia só apertar um botão E levantar? Que droga Não, não, não Mas nada vai tirar minha paz Eu vou conseguir Caramba Por que eu não deixei a Arlequina Vim comigo? Pera aí Só falta essa Vai Foi Pronto Eu consegui Agora finalmente Eu posso me conectar com a natureza Olha só Cara, que legal Agora eu posso ficar aqui E começar a meditar Ah, minha mochila ficou ali do lado de fora Caramba Que fome Mas eu nem trouxe nada pra comer Caraca Nossa Quanto mosquito Cadê o repelente? Pera aí Eu tenho que ter trago É o quê? Eu não acredito que eu esqueci o repelente Não Mas como eu quero me conectar com a natureza Eu não vou me importar com esses mosquitinhos Por mais que eles levem todo o meu sangue Já demorei pra poder montar essa barraca Agora chegou a minha hora da meditação Vamos lá Que barulho é esse? Eu acho que eu vou trancar Que isso? Isso é bicho Eu não vou descer pra ver não Eu vou me trancar aqui dentro Pessoal, eu tô morrendo de medo Eu tô aqui acampando Mas acho que tem algum bicho do lado de fora Para, vai embora Eu acho que se eu fizer um barulho de bicho Ele vai embora Ai, caraca, vai derrubar meu barraco Sai, sai daqui Sai daqui Socorro, gente Socorro Eu acho que já passou Ah, deveria ser algum urso Alguma coisa assim Mas eu não tenho medo Pois eu vim acampar Eu já disse que nada vai tirar minha paz Eu vou voltar a meditar Isso é barulho de cobra? Caramba Mas é que eu pesquisei e falava que não tinha cobra Sai Eu não tenho nada pra me defender Sai daqui Vai pra longe Olha só o barulho de cobra Eu morro de medo de cobra Eu vou me trancar de novo Veja essa barraca velha Caramba, eu não trouxe nada pra comer Já tô ficando enjoado disso Mas quer saber? Pra passar minha fome Eu vou tirar um cochilo Eu vou fazer a minha mochila de travesseiro É isso aí Agora eu vou tirar um descanso Ai, nada vai me abalar Ai, minha visão daqui é linda Olha, eu vejo as árvores Ah é? O Coringa ainda não desistiu Ele tá até dormindo Mas agora ele vai ver só Eu vou arrumar alguma coisa Pra acabar com essa graça dele Já que ele demorou tanto tempo Pra montar essa barraca Eu vou desmontar tudo agora Ah, ah, o que que tá acontecendo? Socorro! Ai, algum bicho me pegou Ai, caramba Eu não acredito nisso Socorro! Alguém me ajuda Alguém me ajuda Caramba, o que que aconteceu? Eu vou embora Coringa, já voltou Já voltei, Erlequine Eu nunca mais invento de acampar Eu falei, né, Coringa Se tivesse me levado Tudo teria dado certo Eu sei que eu nunca mais faço isso Que ideia de doido É o quê? A Erlequina tá na Praça Central De novo Roubando um carro Anota aí, anota aí Já estamos a caminho Bora, bora Ela de novo, cara Eu não tô acreditando Hoje a gente pega ela Consegui localizar Vamos, vamos pegar Vambora Bora Ei, Erlequina Você mesmo Você está presa Fica parada Quê? Como assim, presa? Tá presa Não tenta nada Bora Mas eu não fiz nada Gente, me tira daqui É um engano Eu não fiz nada pra ser presa Caramba, e agora? Me prenderam à toa, cara Socorro Não tem nada de bom Passando nessa televisão hoje Caramba Notícias urgente A bandida Erlequina Acaba de ser presa É o quê? Os policiais estavam atrás dela Desde a semana passada Agora eles informaram Que a cidade toda Pode ficar tranquila Que já está tudo bem E ela está capturada Isso não pode ser É impossível Eu combinei com a Erlequina Ela abandonou essa vida A gente não rouba mais Alguma coisa errada aconteceu Pegaram ela por engano E eu vou provar Mas pensando bem Os policiais não vão acreditar em mim Eu preciso ter provas De que aquela não é Erlequina Como eu faço isso? Não sei No caminho eu penso Eu preciso agir Ai essa comida de prisão Eu não vou comer isso não Eu nem merecia estar aqui Ai que lojo Perdeu, perdeu Passa tudo velhinho O que tem na bolsa? Passa tudo Ahá Eu sabia que tinha alguma coisa errada Eles pegaram a Erlequina Minha esposa Mas a Erlequina impostora está ali Eu vou ligar para a polícia Eles vão ter que fazer alguma coisa Polícia, socorro Alô da polícia É que vocês prenderam a Erlequina errada É o quê? Como assim a Erlequina não foi presa? A minha equipe prendeu a loja e cedo Sim, exatamente Eu sei que você prendeu hoje a Erlequina Mas essa Erlequina que você prendeu a minha esposa Ela não rouba não A que rouba ainda está aqui Você tem certeza do que está falando? Vem vindo para cá Rápido Tudo bem Eu estou me encaminhando para ir Valeu Gente, não acredito que foi engano Erlequina tem que ser presa Finalmente você foi presa Erlequina Acabou para você Como você me achou? Ah minha filha, deu muito trabalho Você causou muitos problemas Ai, Coringa Sápio Foi horrível Calma, meu amor Calma, não chora mais não O que importa é que agora ficou tudo bem Você foi solta Viu? Esse engano foi esclarecido A Erlequina, meu amor Coringa, ainda bem que você chegou O que foi? Olha só Estou nessa pose já faz um tempo Ué, Erlequina Para de palhaçada Olha só Eu não consigo Olha só, menino Eu achei uma Barbie aqui na porta de casa Eu cheguei, ela estava ali Coringa, me ajuda, cara Isso aqui não é coisa tua não Essa boneca ali, né? Não, eu nunca vi essa boneca Olha só o cabelo dela, Erlequina Ai, Coringa O que foi? Você não está percebendo? Você puxou o cabelo dela E eu senti aqui também É por isso, então Será que é por isso que você está nessa pose? Não sei Olha, Erlequina Você está na mesma pose que ela Será? Vamos tentar de novo Eu vou puxar o cabelo dela aqui Ai, Coringa Não faz isso Eu não estou acreditando Não, não Isso não pode ser verdade Bom, se for verdade Então tudo que eu fizer com a Barbie Você sente Ai, não, Coringa Não, não, não Pera aí Vamos ver A Barbie agora vai ficar em pé Coringa Eu não estou acreditando Erlequina Será que eu me transformei na Barbie? Ah Vamos só saber aqui Pera aí Eu vou abaixar os braços da Barbie Eu não acredito nisso Coringa Eu não estou acreditando nisso Agora você tem um controle sobre mim Não Isso não é legal A Barbie agora vai virar E vai vir na parede Coringa, você não pode fazer isso comigo A gente precisa testar Vai Não, Coringa Não, não Olha só Está machucando Está machucando É verdade mesmo Então tudo que a Barbie sentir Você sente Vamos Vamos aí Galera, agora que eu já sei Que a Alequina está fazendo tudo que essa Barbie aqui fizer Não, por favor, não Eu estou com controle Então agora a Barbie quer dançar Não, Coringa Por favor A Alequina Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, me desculpa Olha só, você está igualzinha a ela Ai, Coringa, eu te odeio, Coringa Tá bom, calma Agora a Barbie vai andar E a Barbie, ela vai sentar na cadeira Exatamente, Alequina E sabe por quê? Porque eu vou fazer uma comidinha para a Barbie comer Será que você vai querer comer também? Coringa, eu não estou com fome Mas espera que a Barbie... Eu estou com fome A Barbie está com fome, ouviu? Galera, agora a Barbie está com muita fome Coringa, o que é isso? Eu peguei mostarda para ela Mas eu não gosto de mostarda Mas a Barbie gosta Ah, não, não, não Não quero comer isso Hum, está tão gostoso que ela falou Ai, não, Coringa Você sabe que eu não gosto E morreu Nossa, Alequina Agora vocês duas estão igualzinhas Olha só Até as bocas estão sujas de mostarda Coringa, limpa isso agora Calma Pelo menos vai ter uma parte boa agora Sabe por quê? Por quê? Porque a Barbie disse que ela quer um docinho Ah, não Que doce Espera aí A Barbie primeiro vai sentar Igual você está sentada Ai, não acredito Galera, e como eu falei Eu acho que agora a Barbie quer um docinho Eu vou pegar essa Nutella É o quê, Coringa? Não Eu me recuso a fazer isso Você não vai fazer isso comigo, não Calma, Alequina Só faz a mesma coisa Até porque vocês são a mesma pessoa Não, Coringa Por favor Não quero fazer isso Olha só o que a Barbie está fazendo Ela está enfiando a mão dela toda no pote de Nutella E sabe o que vai acontecer agora? A Barbie vai levar até o rosto Ah, 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 ah Alequina, olha só Vocês estão igualzinhas mesmo Ai, Coringa, você me paga Eu estou me divertindo muito nesse vídeo Bom, agora eu não sei o que eu faço com essa Barbie Joga ela no lixo, Coringa Tá doida, Alequina Ou você sabe Se eu pegar essa Barbie e jogar no lixo Você também vai Ah, então bota ela para eu tomar um banho Ver uma série Fazer alguma coisa Ah, eu acho que eu vou levar a Barbie para passear Ah, então me limpa antes da gente sair Ah, é verdade, né A Barbie está suja, gente Tá, não vou ser tão cruel Eu vou limpar esse rosto da Barbie Tá bom Galera, como eu não sou tão ruim Tá bom, tá Eu estou aqui, ó Limpando o rosto da Barbie Que estava todo sujo Nossa, e estava até fedendo Galera, agora estamos aqui na rua com a Barbie Coringa, por que tem que ser na rua? Eu estou morrendo de vergonha Que vergonha, o que é, Alequina? O que a Barbie vai fazer agora? O que eu vou fazer? Ué, então, deixa eu pensar Eu acho que eu vou levantar as mãos dela Olha só, gente, que legal Eu estou amando isso Mais uma E agora a Barbie vai começar a dançar Coringa, eu não estou acreditando nisso Para, eu estou morrendo de vergonha Olha só, gente, como é que ela está O cabelo, 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 cabelo Galera, olha só agora A Barbie disse que quer andar de skate Vai, Barbie! Não, Coringa, por favor Vai, Barbie! Nossa, ela caiu bonzinha, Barbie Galera, eu ouvi dizer que agora a Barbie quer rolar na grama Olha só, gente Então, eu já estava quase desistindo Já estava quase parando com essa ideia Mas é que eu vi essa lixeira E eu acho que a Barbie, ela quer cheirar lixeira Eu não quero cheirar nada Olha só Tá cheirando, Barbie? Eu ouvi dizer que a Barbie agora quer se balançar aqui no balanço Coringa, para esse balanço agora Eu tenho medo, para Mas, Arlequina, parece que a Barbie está gostando Para esse balanço, Coringa Eu tenho medo Está indo muito alto Galera, eu estava indo embora já, sabe? Eu já tinha desistido Mas é que eu vi uma coisa aqui E eu acho que a Barbie vai querer fazer Coringa, o que você vai fazer agora? Só vem Eu ouvi dizer que a Barbie quer pular na areia Não, Coringa, eu não quero pular na areia Eu te odeio, Coringa Acabou, acabou essa brincadeira Acabou Bom, galera, e por hoje eu acho que já chega, né? Coloquei agora a Barbie para dormir E a Arlequina, consequentemente, também está dormindo Vou até falar baixo para não acordar ela Que ela está bem cansada de hoje Arlequina, está ouvindo esse barulho? Nossa, Coringa, eu estou escutando É uma criança chorando Será que está aqui dentro da lata de lixo? Não sei Não, aqui não está não A Arlequina, eu acho que está vindo ali daquele banco Será? Vamos lá ver Olha só Um bebê acabamos de encontrar Coitado, está no frio, que horror Para casa é melhor a gente levar Quem será que ele aqui deixou? Não é melhor na polícia levar Que policial, o que você tá doido? Se a gente for, não saímos de lá Não vai ter jeito, traz esse garoto Que manhoso, tá com fome esse garoto É dengoso, mas é fofo, escandaloso Horroroso, ele berra o dia inteiro Mas que cheiro de azedo Vai lá trocar Ai, que nojo Dá pra ele A mamadeira Olha, ele se cagou todo Que nojeira Eu já estou ficando doido Traz a fralda Vamos limpar ele todo Já estou ficando louco Coringa, eu acho melhor levar ele para a polícia Ele está muito chato Essa foi a primeira coisa que eu te falei Agora você quer, né? Então vou embora Deixa ele na porta e a gente sai correndo É verdade, que a gente não vai ser preso Exatamente Então bora Nossa, hoje está muito calor Mas hoje eu aproveito essa piscina Hoje o dia está quente Não dá pra ficar em casa Vim logo pra piscina Pra dar uma refrescada Vou pegar um solzinho Pra ficar bem bronzeada Vou tirar um cochilo E dar uma descansada Não estou acreditando que a Arlequina Arlequina, pelo amor de Deus Você está toda queimada Acorda Ai, estou aguentando não Acho que exagerei Virei um camarão Não estou aguentando não Eu já estou toda vermelha Parecendo um pimentão Ai, estou aguentando não Acho que exagerei Virei um camarão Não estou aguentando não Eu já estou toda vermelha Parecendo um pimentão Finalmente tirando umas férias Não aguentava mais todo dia Eu que estava salvando o mundo Tirava gato de árvore Ajudava a velhinha a atravessar a rua Prendia assaltante Não aguentava mais Hoje eu vou ficar de boa Mas que dia legal Vou ficar pegando o solzinho Hoje eu não trabalho Vou é descansar um pouquinho O Miranha sumiu Dominamos as ruas Vamos mão pra cima Vai me passar tudo Miranha acorda vai Ajuda a gente vem Eu estou de folga Sai Roubaram a gente ali Será que podem me deixar em paz E pra salvar o mundo Não tem ninguém Poxa Miranha Será que você não pode ajudar a gente? Você não é um super herói? Vim ajudar a gente logo Pessoal, não me leva mal não Mas hoje é meu dia de folga Eu só volto a salvar o mundo amanhã Tá vendo aí, Roberto? Eu falei que seria uma péssima ideia Vamos na polícia mesmo É, deixa ele aí Que perturbação Eu só quero paz Ai, aquele coringa Não faz mais nada por mim Ele é um péssimo marido Não compra mais comida pra mim Não me dá atenção Não faz mais nada Só fica jogando o dia inteiro Eu já estou ficando cansada disso Mas eu tive uma ideia Ei, coringa Preciso falar com você Olha aqui Ai, Relequina Eu estou aqui no jogo O que foi? Fala aí Olha, olha só, curinga Descobre que estou grata E nós vamos ter gêmeos Eu tô muito animada Como assim, Relequina Esse barrigão do nada Eu tô muito assustado E não tô entendendo nada Eu tô com muita fome E não consigo fazer nada Me traz um sanduíche E uma porção de batata Eu enganei esse bobão E agora não faço mais nada E tudo que eu manda Ele faz na mesma hora Ô, Coringa Fica que minhas pernas estão inchadas Quero massagem já E ficar fechada Tá, Relequina Será que você vai querer mais alguma coisa agora Ou eu já posso ir descansar? Ai, Coringa Eu acho que eu quero um pouquinho de água Pega um copinho d'água pra mim, por favor Ai, Relequina Só porque você tá grávida Eu vou lá Tá bom, vai lá então Vou aproveitar que esse bobão Foi lá e vou no banheiro Ai, eu já tô ficando cansada de Relequina Toda hora me pedindo as coisas Que barulho foi esse? Relequina, amor? Relequina, que barulho foi? Ué, Relequina Cadê a tua barriga? Coringa Nasceu A Relequina saiu um balão na sua mão? Balão? Não Aqui, ó Nasceu o nosso bebê Você me enganou Você não tá grávida Você tava mentindo pra mim, né? Ai, tá bom, Coringa Quer saber? Eu te enganei mesmo Porque você não queria fazer mais nada pra mim E pelo menos assim eu ganhava as coisas, né? Nossa, Relequina Você conseguiu me enganar direitinho Ai, Coringa Muito obrigada Você foi um ótimo mordomo Mas isso não vai ficar assim Quê? Como assim? Ninguém nunca chegou até Marte Ah, não Será que eu vou ter que mudar isso? Como faz um foguete em casa? É mais fácil do que parece Com esse foguete eu quero ir pra Marte Já já saiu da Terra e vou pro espaço Que isso, Coringa Não dê mais um passo pra que esse foguete Eu quero ir pra Marte Voar e até Marte Caramba, esse botão ainda não tá funcionando Peraí que eu vou conseguir... Mas aí, Coringa Deixa eu te falar Eu posso testar esse foguete? Posso chegar perto? Ah, Relequina Eu já falei pra você não chegar perto Eu já falei porque você é enxerida Não tá pronta ainda não Você não vai comigo também não Ai, Coringa Você não deixou fazer nada Tá bom Então já que tu quer me ajudar Fica de olho nele Mas não faz nada Que eu só vou pegar minha roupa E apertar esse parafuso Que eu decolo hoje ainda Eu olhar? Tá bom, Coringa Pode ficar tranquilo Que eu olho pra você, tá? Caramba Olha só esse foguete que o Coringa fez Nossa, até que ele é muito inteligente Porque ficou muito legal Olha Tem até um botão aqui O que será que acontece? Será que se eu apertar eu vou? Ah, eu acho que eu vou apertar Que eu vou vou primeiro Que o Coringa vai ficar com muita raiva Um, dois, três e decolar Ué, mas que barulho estranho é esse? Arlequina, mas quantas vezes eu falei O foguete não tá pronto ainda pra voar Era só pra você olhar Coringa, por favor, me desculpa Eu não sabia que o foguete ia explodir Ah, não tem problema não É só você fazer um novinho Igualzinho que eu fiz Ai, Coringa, eu não vou saber fazer isso Me desculpa Amor, o que que aconteceu com você? Arlequina, não tô bem não Um carro acabou de me atropelar Coringa, não me assusta não Acho que é melhor você deitar E tá doendo pra caraca Eu tô cheio de fome Minha barriga tá zoada Mas eu não consigo ir na cozinha fazer nada Deixa que eu faço Ficar aqui deitado Eu enganei ela E agora quem vai me servir aqui é ela Quis me enganar e agora enganar dela Meu plano ainda foi melhor que o dela Amor, trouxe pizza de mussarela Muito obrigado, minha donzela Obrigado, minha donzela Amor, essa pizza tá deliciosa Mas sabe o que eu queria mesmo? Era um sorvete Mas não tem sorvete aqui, Coringa Mas tá bom, já que você tá muito debilitada Eu vou lá buscar pra você, tá? Você vai lá, amor, sério? Poxa, obrigado, vida Então eu vou te esperar aqui com o meu sorvetinho Fica aí Tá bom, vai lá Vou aproveitar que essa boba saiu E vou lá jogar meu jogo Não, 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 não Bomba não, bomba não Não, caraca Eu vou ganhar, eu vou ganhar Não Vai pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado É, Coringa, que bonito Você não tinha sido atropelado? Não tava cheio de dor? Ai, como meu braço tá doendo, Alequina Eu lembrei agora de ver aqui Não tô entendendo Vou falar a verdade mesmo, Alequina Eu montei isso aqui, entendeu? Porque foi tudo culpa sua Você me enganou Eu falei, vou enganar ela também E foi ótimo A pizza tava maravilhosa E pode me dar esse sorvete que tu comprou aí E me fez de palhaça, né? Só por causa disso Quem vai comer esse sorvete aqui sou eu Ah, amor Me dá só um pouquinho